O meu amor, tudo bem? Ei, vó, que saudade. Que bom que você ligou. Como é que tá o intercâmbio? Tá sentindo frio aí? Relaxa, vó, tá tudo bem. Eu só tô com um probleminha. Meu PC, ele bugou. O quê? Estragou, vó. Se atualiza. Eu acho que vou ter que pedir pro papai me enviar uns dólares. Ah, tá. Entendi. Pronto, já mandei. Olha aí na sua conta. Já? Como? Transferência pelo app, meu filho. Da minha conta internacional BS2 pra sua. Se atualiza, menino. Conta internacional BS2. Transferência instantânea, 24 horas por dia, 7 dias por semana.